E aí gente tudo bem voltamos né? Finalmente! Isso aí! Voltamos para as gravações aqui com esse lindo cenário. E olha quem voltou aqui mas ela quer sair já. Já quer meter o pé. Lembrando que ainda nós temos duas entrevistas para soltar né? Para ir ao ar. E aí a gente finaliza porque agora vai começar a loucura dos desfiles né? Graças a Deus! E bora falar sobre o São Paulo que a gente está devendo né? Mais coisas a respeito das escolas de São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre os carnavalescos destaques das escolas de São Paulo. Mas antes disso nós queríamos falar a respeito dessa situação que aconteceu lá em São Paulo, da chuva de ter destruído boa parte dos barracões de algumas escolas. É, eu estou aqui quietinho né? Porque eu vi alguns vídeos agora no WhatsApp que alguns amigos me mandaram e eu fiquei muito triste porque esse 50% parece das fantasias da Pérola Negra foram danificadas. É, Império de Casa Verde sofreu muito com a chuva mas a gente não sabe se teve algum prejuízo, isso não sabemos ainda. E também a Rosas de Ouro. Então a gente não sabe o que que aconteceu com essas escolas. E outras escolas de menor expressão também que também sofreram com a chuva. Então a gente deixa o nosso lamento por essa essa situação e que espera que tudo se resolva né? É, falta o que? 12 dias? É, infelizmente está faltando um pouquinho. Mas eles vão conseguir. É isso aí. E simbora para falar dos destaques de carnavalescos. Vamos começar com Sidney França. Ele! É isso aí que é o carnavalesco da Águia de Ouro. O Sidney ele ganhou quatro títulos né? Pela Mocidade Alegre. Quando ele fazia parte de uma comissão de carnaval né? E ele também é um excelente em redista. E em 2016 ele assinou a Mocidade Alegre sozinho. E também foi muito bem ficando em terceiro lugar com a Mocidade Alegre. É, o Sidney ele é um cara que eu gosto muito. Gosto muito do trabalho dele. Ele... O auge dele tudo bem. Foi na Mocidade Alegre né? Todo mundo sabe que quando ele chegou em 2009 ele já deu uma nova dinâmica lá para a Mocidade. Junto com outros carnavalescos que lá tinham. E ficou até 2016 muito bem na Mocidade. A Mocidade já quase imbatível nessa época. É... Ele não se encontrou na Gaviões da Fiel né? A gente sabe que os resultados lá não foram muito bons. Na Vila Maria também não. Mas só que a Águia de Ouro ela é uma escola que está ressurgindo. Ela se estruturou quando ela voltou para o grupo especial no ano passado. Ela já conseguindo ficar numa sexta posição. Foi muito boa. Então assim, é uma escola que se der uma estrutura para o Sidney trabalhar, que é o que está acontecendo, ele vai conseguir desempenhar um papel muito bom. E como a Renatinha falou, ele é um ótimo enredista. E além disso, eu presto muita atenção no trabalho que ele dá às esculturas dele nas alegorias. É uma coisa impressionante. A volumetria das alegorias. Isso daí é muito bom. É isso aí. E o nosso segundo destaque é Edson Pereira. Carnavalesco da Mocidade Alegre. Edson já se destaca há algum tempo né? Aqui no Carnaval Carioca. E atualmente ele é Carnavalesco da Vila Isabel, aqui do Rio de Janeiro. E pela primeira vez está fazendo o Carnaval de São Paulo com a Cidade Alegre, que é uma das maiores escolas de São Paulo. Nada melhor do que começar com uma escola dessas, que é extremamente organizada a Mocidade. E a gente entrevistou o Edson. A gente vai deixar um link aí no vídeo. Vai aparecer aí. Olha aí. Vai aparecer por aí. Da entrevista que a gente fez com o Edson Pereira. E o Edson está animadíssimo com o desfile da Mocidade para esse ano. E ele elogiou muito a organização lá de São Paulo. Principalmente a organização da escola Mocidade Alegre. E assista aí o vídeo que está aí. Vou deixar o link que está muito maneiro. A Tetê, ela está brincando de meia. Está pequeno que eu jogue meia para ela. Mas então, todo mundo que me conhece sabe da minha admiração que eu tenho pelos trabalhos do Edson. E é o primeiro desfile que ele assina em São Paulo. Agora com a morada do samba. A Mocidade de olho aí nesse 11º título de sua existência. É uma das escolas que tem mais títulos em São Paulo. E, olha, eu sinceramente acho que isso pode acontecer. Pode sim a Mocidade ganhar esse título. Embora tenham várias escolas aí para poder disputar com ela. Porque o Edson está com muito tesão em fazer esse carnaval. A Mocidade está muito focada. Ela tem um grande samba. Ela tem um grande enredo. Mas, voltando a falar do carnavalesco, né amor? Para a gente não sair do foco. É toda informação. É porque, pô, falar de São Paulo é muito prazeroso. Igual a gente fala do Rio. E como a gente está em débito com vocês, a gente quer falar várias coisas ao mesmo tempo. Mas, o Edson, ele é um carnavalesco que ele gosta de trabalhar com grandiosidade nas alegorias. Todas as alegorias dele tem cenários muito bem definidos, muito bem pontuados. Ele gosta muito do luxo também. Na polometria, né? Exatamente. Ele é um carnavalesco que eu digo completo. Porque ele é bem criativo também no que ele faz, todos os trabalhos dele. Então, ele não depende só de dinheiro para poder trabalhar. Ele faz também sem dinheiro. Como está acontecendo agora na vila. Exatamente. Ele não está dependendo de patrocínio. E as alegorias estão imensas. Exatamente. Então, assim, Edson Pereira, com toda a justiça, é mais um destaque aqui no Fala Galera. Nosso terceiro destaque, o Jorge Freitas, carnavalesco da atual campeã de São Paulo, Mancha Verde. E ele só ganhou apenas sete campeonatos. Sete. Só isso. Só. Só isso. Só. O Jorge, ele tem números incríveis. É um carnavalesco de renome em São Paulo. O Jorge já passou pelo carnaval carioca. E o último ano dele foi em 2004 pela Portela. Com o enredo Lendas e Mistérios da Amazônia. Esperar para mais uma surpresa de Jorge na Mancha para esse ano. Ansiosa. Para ver o que ele vai aprontar. É. O Jorge, como a Renatinha já falou, ele é um carnavalesco de renome em São Paulo. Ele ganhou sete vezes. Ganhou quatro pela Gaviões. É o atual campeão do carnaval paulista com a Mancha Verde. Então, assim, ele não tem nada o que provar, né? Para ninguém. Só que, assim, eu vou falar algumas características do Jorge. Ele trabalha muito com luxo. Trabalha muito bem com luxo. Se tiver dinheiro. Ele é um dos carnavaleiros que mais sabe trabalhar com grana. Só que, ao meu ver, é questão de... Gosto. Gosto, né? Gosto pessoal. Tem gente que prefere mais um carnavalesco criativo, usado como o Paulo Barros. Tem outros que já preferem mais um carnavalesco como o Jorge Freitas, né? Eu já... Eu acho, assim, o Cisnei França, por exemplo, um carnavalesco mais criativo que também mexe com luxo com a criatividade. Eu gosto mais, entendeu? Eu acho mais completo. Mas o Jorge tem todo um talento, assim, não precisa provar nada para ninguém. Ele merecidamente está aqui. Não poderia deixar de estar. Até porque ele é o cara do carnaval paulista. É aquele negócio, assim, quer disputar título? Chama o Jorge Freitas. Mais ou menos assim. Porque ele ganhou sete vezes, pô. Né? Em diversas escolas. Então, é isso aí. Merecido. Com certeza. E o nosso quarto destaque vai para Paulo Barros e Paulo Menezes, que vão assinar o desfile da Aviões do Fial. Paulo Barros já ganhou quatro vezes no Carnaval Carioca. Está sendo a sua estreia no Carnaval de São Paulo esse ano. Juntamente com Paulo Menezes, também, que está sendo a sua estreia. Que o seu último trabalho, né? Como carnavalesco foi ano passado, assinando o desfile da Império Serrano. Então, o Paulo Barros, ele é um carnavalesco que eu gosto bastante. A Renatinha, então, é apaixonada pelos trabalhos dele. É fãzona mesmo. Eu gosto porque ele é um carnavalesco que tem números impressionantes no Carnaval. E todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito apegado a números também. Além de todo o processo do Carnaval. E eles já trabalharam juntos. O Paulo Barros e o Paulo Menezes. Parece que se dão muito bem. Isso é importante, né? Para o trabalho fluir, para dar certo. A Aviões é uma escola muito grande. É estruturada em São Paulo. Então, eles devem estar muito ansiosos para o desfile. Até porque o enrivo também a cara do Paulo Barros. E ele deve estar trabalhando muito bem por lá. O Paulo Menezes, que ele não tem resultados assim como o Paulo Barros tem. A gente tem que falar a verdade. Mas, pode ser que com o Paulo Barros, dê em liga e faça um grande carnaval pela Aviões. É isso aí. A gente está torcendo, ansioso para ver o desfile da Aviões. Para ver o que o Paulo Barros e o Paulo Menezes vão aprontar. Porque sempre é pronta, né? Os desfiles de Paulo Barros, você só descobre que vai rolar mesmo na Avenida. Só no dia. Só no dia. Nosso quinto destaque vai para Mauro Quintaz, da Dragões da Real. Que ficou com o vice-campeonato em 2019. Mauro Quintaz tem uma longa história no Carnaval do Rio de Janeiro. E de São Paulo. Ele começou em 2008. Parou São Paulo. Ficou no Rio. Voltou para São Paulo em 2014, na Tom Maior. Aí ficou 2014, 2015. Saiu do Carnaval de São Paulo. Voltou para o Rio de Janeiro. Aí depois, ele ficou fora em 2016 e 2017, no Carnaval de São Paulo. E ficou na Tijuca, aqui no Rio. E depois, voltou para São Paulo em 2018, onde se encontra até hoje. Rapaz! Aqui, ó. Estou ficando a enciclopédia do Carnaval 2. Gente, o Mauro Quintaz tem um currículo grandioso. Tem. E tem experiência Rio e São Paulo também. Sim. Ele tem carnavais memoráveis, assim. Que eu lembro com muito carinho. Que foi da Porto da Pedra, em 96, 97. Que fez com que ele fosse para o Salgueiro. Ele fosse contratado para o Salgueiro. Que eu, como salgueirense, também gostei de alguns carnavais que ele fez por lá. E ele está na Dragões, cara. A Dragões é uma escola, assim, que... Ela está na melhor fase dela. Vem de um vice-campeonato. Ela é uma escola estruturada. Ela é uma escola muito organizada também. Assim como eu falo da Mocidade Alegre, da Mancha, a Dragões, ela dá aula também em estrutura e organização. Então, ele está numa escola muito boa para se trabalhar. Tomara que ele faça um grande carnaval, porque inteligente ele é bastante. Já fez ano passado. Foi isso. Então, ele não tem nada para provar. Esse campeão... Está... Está numa crescente. Está bem na fita, Mauro. E o nosso último destaque, não menos importante. Também para não alongar, porque são muitos também. Mas a gente, né? Deu uma... Wagner Santos, do Acadêmicos do Tatuapé. Que já está na escola há três anos. Foi campeão em 2018, pela Acadêmicos do Tatuapé. E tem brigado sempre pelo campeonato, né? Menos ano passado, que não... É... A Tatuapé, ela sempre briga, né? Mas... Nesses últimos anos, tirando 2019. Ficou em sétimo lugar. É... Eu vou já pegar esse seu gancho, né? Porque... Realmente, todas as escolas que o Wagner passou, ele fez sucesso. Do Curuvi, ele conseguiu ficar em segundo. Na Vila Maria, ele ficou em segundo. Na Mocidade Alegre, ele ficou numa terceira posição, né? Foi a melhor colocação que ele conseguiu por lá. E agora, né? Vem com um campeonato em 2018, na Tatuapé. E um sétimo lugar em 2019. É um carnavalejo que eu gosto do trabalho dele. É... Ele pode voltar a render muito, né? Coisa que não aconteceu em 2019. Mas pode repetir o sucesso de 2018. Por que não? Tatuapé é uma escola que sempre que tá buscando voos altos no Anhembi. Sempre que tá buscando as primeiras posições. Então, eu acho que merecido ele estar aqui. Lembrando o que a Renata falou. Quem não apareceu na nossa lista, não é quem não... Ah, eles não são bons, não. Claro que são bons. Só que aqui são os estados. A gente teve que enxugar um pouco. Também, imagina, falar de todo mundo. Não dá. E é isso, galera. Curta, compartilha. Se inscreva aí no nosso canal. Nesse negocinho vermelho aí, sabe? Ativa o sininho pra receber notificações de vídeos novos. Dá uma moral aí pra gente. Pra gente poder conquistar o nosso espaço. Dá aí, dá aí, dá aí. Entendeu? Dá uma... A galera aí de São Paulo... A galera aí de São Paulo. Ajuda a gente aí. Se inscreve no canal. Compartilha os nossos vídeos. Mostra aí pra galera. Gutenberg, Neto! E aí? Tamo de olho no trabalho de vocês, hein? Saudade, meus amigos. Tamo juntos. E até a próxima aí, galera. Tchau, tchau!